O novo shopping aqui de Teixeira de Freitas entra na pauta aqui do programa, dessa vez com relação ao estacionamento. O estacionamento do shopping tem sido alvo de muitas reclamações, o estacionamento pago que eu estou dizendo. Muita gente critica o valor cobrado ali que passa dos R$ 5,50 em determinado período. Isso é o estacionamento dentro do shopping. Muita gente critica, a opção é ficar do lado de fora. Do lado de fora, o shopping resolveu criar sinalizações, montar, instalar a sinalização. Só que isso foi feito sem a autorização da prefeitura que é responsável aqui pelo trânsito da nossa cidade. Veja os detalhes. Placas de proibição de estacionamento estão espalhadas na parte exterior do novo shopping de Teixeira de Freitas. A sinalização foi colocada pelo próprio shopping. Desde que haja um entendimento com o município, uma parceria, pode sim. Mas naquele caso ali, estivemos com o diretor do shopping, no caso Alex, e foi feita uma comunicação, solicitou um apoio do departamento de trânsito. E aí foi comunicado ao secretário-coronel Calheiros, que designou que fosse até o local para averiguar a situação. A gente não vai proibir o estacionamento, nós vamos regulamentar o estacionamento de forma cadeia. A entrada do shopping ali, aproximadamente 5 metros chegando e 5 metros saindo, nós vamos limitar o estacionamento para facilitar a entrada e saída de veículos, até de postos maiores. Ele ainda explica que não poderá notificar os condutores que pararem naquela área. O município, nesse presente momento, ciente daquela situação ali, não está executando nenhum tipo de operação em fiscalização ostensiva de trânsito naquela localidade. Apesar da existência das placas, os condutores não deixam de parar ali. Eles fogem da cobrança do estacionamento do shopping, que nos finais de semana ultrapassa o valor de 5 reais. Eu acho um absurdo, porque eu ando em Salvador, eu acho que se a gente vem consumindo aqui dentro, não tinha condição nem de pagar. Entendeu? Eu já estava fazendo um comentário com o meu filho, como é que a gente vem no shopping, ver almoçar, ver fazer compras, e aqui você tem que pagar o estacionamento. Eu acho isso um absurdo, um absurdo. E não fica com medo do carro, ou sofrer algum dano por causa disso? Ficamos, sim. Mas infelizmente, o que é que a gente vai fazer? Entendeu? Se você vem aí para passar duas, três horas, quando você sai daí, quanto você não tem que pagar? Então eu acho que está tudo errado. Eu acho que nós, como cliente, eu acho que a gente tem e deve, se achando assim, pagar. Quando o filho vem e fica à noite, geralmente, que não tem iluminação aqui fora também, aí eu coloco o carro. Agora, durante o dia, que é só no caso de pouco tempo que eu vou ficar, eu deixo o carro aqui fora mesmo.